Pego meu expresso e sento pra pensar Lentamente eu vou mexendo com a colher Eu ponho açúcar nos meus sonhos com café E vou bebendo a vida como eu quiser Eu vou bebendo a vida como eu quiser Cheiro a orelha do livro que eu não li Querendo saber se ele vai me ouvir E lá fora no mundo eu vejo os dois Com medo enlatados esperando um depois Que nunca vai chegar Porque o agora dá as cartas e sempre dará Soft like a butterfly And crazy like an eagle Trying to touch the sky Trying to touch the sky Love for a little mark I go It's a dream, who cares, I know I go It's a beautiful idea anyway O amor que não sei Volto a mexer com a colher Eu ponho açúcar nos meus sonhos com café Eu tô feliz com as minhas pernas Minhas almas sem me escolta Eu vou com fé Arrastando os meus sapatos pé em pé De pé Sabe como é Soft like a butterfly And crazy like an eagle Trying to touch the sky Trying to touch the sky And crazy like an eagle 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 It's a dream, who cares, I know I go It's a beautiful idea anyway What more can I say It's a beautiful idea Yeah anyway What more can I say